Agencia DJ Matabro Sucesso com a mulher Papo do meu time A cara do crime Difusão na mão Eu sou águia, leão e tigre Eu sou o bicho mesmo, de deserto eu tô de Glock Ela vem pra minha reta e quer um sexo Já tufi, tufi, pofi, 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 pofi Só tufi, tufi, pofi, 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 vai Só tufi, tufi, pofi, 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 pofi Mando do meu time, a cara do crime Difusil na mão, eu sou águia, leão e tigre Eu sou o bicho mesmo, de deserto eu tô de Glock Ela vem pra minha reta e quer um sexo Já tufi, tufi, pofi, 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 pofi Na onda da maconha ela pressiona a buceta 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 Ela vem pra minha treta e quer um sexo Já tufi, tufi, pofi, 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 pofi Mando do meu time, a cara do crime Difusil na mão, eu sou águia, leão e tigre Eu sou o bicho mesmo, de deserto eu tô de Glock Ela vem pra minha treta e quer um sexo Já tufi, tufi, pofi, 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 pofi Difusil na mão, eu sou águia, leão e tigre Eu sou o bicho mesmo, de deserto eu tô de Glock Ela vem pra minha treta e quer um sexo Já tufi, tufi, pofi, 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 pofi Na onda da maconha, ela pressiona a buceta Na onda da maconha, ela pressiona a buceta Na onda da maconha, ela pressiona a buceta Ela vem pra minha treta e quer um sexo Já tufi, tufi, pofi, 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 pofi Só tufi, pufi A gente é de quem macabro Sucesso com a mulherada Esse é o DJ Me Tico X O mais uma bravo de Andrade O rei tá putainha